Música Candidato Martinho Guzmão, resisto, ONU é triple recurso, o apoiante é total, Rihun Sanolo, onde compete em eleição presidencial, Lauren Sanolo, recencia o fulano março, Tinané. O processo registrado, ONU é confirmado, registrado, registrado no Tribunal de Recursos para a minha candidatura, Dr. Martinho Germano Guzmão. Minha candidatura para o período de 2022 a 2027. Lista proponentes, a minha por volta de 10 mil, você 13 municípios, inclui, agora estamos 14, Atauro e Raiou Almoço. Olinda most declara, candidato presidente república Martinho Guzmão, retang apoio o partido Unidade Desenvolvimento Democrático KPUDD. Ainda não tem, antes que a minha candidata declara, a força política me bebe, mas apoiu o partido do PUDD. A minha esperança é que venha. A minha candidata é que a minha candidata é que a competição presidencial, a festa democracia dia 19 de março, então a esperança é que venha. Ainda não tem, antes que a candidatura never exista, o ano e Tribunal de Recursos, há muito que não se nos enxerga o partido do independente. Eu sou o Gaiú, Zémen.